E aí, galerinha do Facebook, que é o Gabriel? Eu vou mostrar pra vocês como é que coloca skin nos ônibus antigos, né? E nos ônibus de agora. Tem muita gente reclamando que não tá conseguindo. Vou ensinar pra vocês. Primeira coisa, vocês vão vir aqui, ó, no iniciar jogo. Vocês vão selecionar o ônibus que vocês querem. Vou até aqui mostrar pra vocês, né? Cadê? Eu acho que vocês até viram. Aqui eu consegui colocar uma skin. Então, vou mostrar pra vocês. Eu vou agora lá no VIP 4. Vocês vão clicar nele. Vocês vão clicar aqui em escolher a galeria toda hora. Depois que vocês escolherem algumas vezes, vocês vão sair do jogo. Quando vocês saírem do jogo, vocês vão entrar na galeria. Vocês vão entrar na skin que vocês querem, que é essa aqui da Marta, né? Foi a primeira skin que eu achei. Vocês vão clicar em compartilhar. Vocês vão precisar do... Qual é o nome? Vocês vão precisar do aplicativo S-Flore. S-Flore, é. Vocês vão clicar em compartilhar. Isso aqui, gente. Isso só pra vocês terem. Geralmente, muita gente vai reclamar. Que não sabe o que é o aplicativo S-Flore. É. Eu tenho que ir levando toda hora o vídeo pra mostrar pra vocês. Então, deixa eu mostrar logo. Esse daqui, ó. Isso aqui. Deixa eu botar lá agora pra vocês verem a galeria. Ó. Vocês vão clicar em... Ah, não. Esse aqui é meu onde eu coloquei. Vamos colocar o VIP... Não. Esse aqui. Vocês vão clicar em compartilhar. Na skin que vocês quiserem. Vocês vão clicar em compartilhar. Vocês vão clicar aqui, ó. Em S-Guardar. Que eu já até cliquei, né. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão clicar em Android. Data. Convim a map. Se vocês não entenderem, vocês me pedem. Vamos fazer o vídeo novo. De novo. Files. Skins. Aqui é o VIP 4. Vocês vão clicar em selecionar. Vocês vão fazer... Vocês vão clicar em... Renomear, né. Que eu tô fazendo aqui de novo pra vocês entenderem. Agora vocês vão lançar. Agora, prestem bem atenção no que vocês vão fazer agora. Vocês vão entrar no jogo. Provavelmente, se eu não fizer o que eu fiz agora. É porque não vai. Às vezes, se você não fizer, você vai. Mas vocês tem... Mas, de preferência, o que vocês fazem. Pra vocês acharem o nome certinho. Pra vocês conseguirem fazer. Vocês vão... Ah, não. Vocês vão ir em... Cadê? Android. Data. Convim a map. File. Skins. VIP 4. Tá aqui. 72. Deixa eu apagar uma. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão vir aqui. Vão clicar em renomear. Vocês vão apagar o que tá antes. Só vou deixar JPG. Sabe o que? Vocês vão clicar aqui. Vocês vão escrever o nome da empresa. Marta. É Marta? Deixa eu ver aqui. Tá. É Marta. E aqui vocês vão colocar PNG. PNG. Pronto. Agora o que vocês vão fazer? Vamos ver agora se foi. A gente vai entrar no ProtonBuzz. Pra gente ver se foi. Vamos atualizar aqui a lista. Aí, ó, gente. Viu? Funciona? Vocês vão... Deixa eu mostrar pra vocês aqui como funciona. Vocês verem como é que funciona. E se vocês não entenderam, por favor, gente. Vocês não precisam... Vocês podem rever o vídeo e não conseguirem entender ainda. Por favor, me peçam lá no meu Facebook. Entra lá. Manda solicitação. Eu vou aceitar e vou refazer o vídeo. Vocês me pedem lá. Aqui, ó. Ela funciona. A tática. Vocês têm que fazer tudo certinho. Muito obrigado. E fui.